Boa tarde, boa tarde, tudo bom? Bem, primeiro, o rei do coin, eu tenho que explicar, é um nome popular, eu não sou rei de nada, então tem gente que fica brincando, o cara se auto-intitulou rei, é mais para facilitar o entendimento de todo mundo e popularizar a moeda. Então eu vou explicar o que a gente faz, qual é a nossa ideia e qual é o nosso objetivo. Hoje, muita gente pergunta aqui nos corredores, o que eu vendo? Eu não vendo nada, então calma, não precisa pegar cartão, não precisa fazer nada. Agora, isso vai ser depois. Vai tirar umas fotinhas, fica melhor. Meu nome é Alper Carlos, eu sou a parte comercial do rei do coin, sou a cara do rei do coin, vai ser a cara que vocês vão ver nos eventos, em vídeos, a pessoa que vai levar as informações para vocês. Esse, é Bruno Haas, é um dos developers do rei do coin. Ele não fala, ele é antissocial, só com máquina. Então assim, quem aqui sabe o que é mineração? Sabe como funciona a mineração de verdade, do começo ao fim? Seis, sete pessoas, oito no máximo. O maior problema que eu vejo na popularização da criptomoeda, que é o nosso objetivo, é que as pessoas pensam na rentabilidade, no ganho, como comprar e como vender, mas pouca gente pergunta de onde vem. Como eu dei um exemplo agora há pouco para o pessoal no corredor, seria a mesma coisa que o cara que empacota arroz, convidar todos os plantadores de arroz para empacotar arroz. Ia chegar um ponto que não ia ter arroz para ser empacotado. A criptomoeda é a mesma coisa, alguém tem que produzir. Hash Brasil, por exemplo, minera bitcoin. Então sem a parte de mineração de bitcoin, não teríamos bitcoin no mercado para que seja comercializado. Nós, hoje, trabalhamos na parte de popularização de altcoins no Brasil. Então a gente faz a parte da pool. Hoje, 90% dos mineradores que tem no Brasil conectam num servidor internacional e aí perdem tempo, que é a latência da mineração. É o tempo que você vai demorar para conectar num servidor lá fora e disputar um bloco para poder ganhar recompensa, que é aquilo que foi explicado pelo rapaz da rede Brasil. O que a gente faz é trazer o servidor de mineração para o Brasil. Então a pessoa que vai minerar tem uma rig de mineração, tem um equipamento de mineração, em vez de conectar num servidor lá fora, conecta num servidor aqui dentro. E isso vai fazer ele ganhar mais em virtude da latência. As pessoas me perguntam, quanto mais? Isso não é mensurável em valores porque a moeda tem a volatilidade de valor de mercado e tudo mais. Mas em termos de ganho de moeda, seria de 5% a 10% a mais por estar próximo, por estar próximo a você. O maior problema de explicar como funciona a pool é que pouca gente conhece a mineração em si. Então para vocês entenderem, vamos voltar um pouco no tempo, o pessoal minerava por navegador. O cara conectava o navegador, o navegador ficava gerando o bitcoin e a pessoa ganhava. Ninguém sabe de onde vem. O que a gente faz é isso, trazer o servidor para o Brasil. Como ser mais claro, que eu vejo cara de dúvida em todo mundo? Primeiro que eu achava é que quando eu chegasse aqui, 90% do pessoal soubesse o que era mineração. Que foi um grande erro da minha parte. Porque eu acreditava que todo mundo que trabalhasse com criptomoeda soubesse como funciona uma ZIC, como funciona uma pool, como funciona o recebimento de um bloco. E isso é a maior dificuldade que eu estou tendo hoje para explicar. Porque o pessoal que minera em si é uma minoria ainda no mercado brasileiro. Mas para a popularização da moeda e para subir, para a gente ganhar no trade, a moeda tem que ter mais procura. O rapaz, um exemplo que eu estava falando com você. Você tem uma GPU em casa. Você quer fazer dinheiro com essa GPU. No bitcoin não rende mais. Você pode miner e tirar, por exemplo. Hoje, se você pegar a sua GPU e conectar ela na Ethermine, você vai pagar uma taxa de 1% sobre tudo que você minerar. Você vai ter o mesmo ganho proporcional de qualquer outra pool, porque o script de mineração é quase um só. O algoritmo de mineração é quase um só. Não tem uma diferença que eu possa fazer que a minha pool ganhe mais blocos ou ganhe mais moedas que a pool de um segundo. A diferença vai ser a latência. Você minerando comigo hoje, você vai postar teu share na rede, que seria a prova de trabalho, em questão de 30 milissegundos. Se você minerar hoje na Ethermine, como nós temos o minerador da Ethermine aqui, você vai postar teu share em 240 milissegundos. Essa é a diferença. É um produto muito técnico. E o nosso principal objetivo, inclusive o motivo do nome, é fazer a popularização da moeda, para que todos nós que hoje trabalhamos com a compra, com a venda, com a mineração da moeda, possamos ganhar na valorização de longo prazo. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Alguém quer fazer alguma dúvida para tentar ilustrar melhor para quem está do outro lado? Fique à vontade. Onde que fica localizado esse site pool, no caso? Nós temos servidores em três países. Hoje, o nosso foco principal é a população no Brasil, então a gente tem servidores em São Paulo, por questões de rota. As melhores internets do Brasil passam para São Paulo. Então, quase 60% dos servidores estão em São Paulo, mas nós temos servidores em Nova Iorque e Amsterdã. Nós estamos fazendo uma inovação que é conseguir o new hash do cara que está minerando em Nova Iorque, ele participar do mesmo bloco que o cara que está minerando no Brasil. Então, o cara em Nova Iorque vai ter uma latência de 10, 12 na pool de Nova Iorque e o cara do Brasil vai ter uma latência de 10, 12, 30 no Brasil e ele vai disputar o mesmo bloco com toda a rede. E se o cara de Nova Iorque pegar o bloco, o brasileiro também ganha recompensa. Se o brasileiro pegar o bloco, Nova Iorque também ganha recompensa. Hoje, são três países, Holanda, Estados Unidos e Brasil. Mais alguma? Muito bom. A respeito das altcoins que você escolheu para a sua pool, falar um pouquinho mais das altcoins que você escolheu, o porquê, e se pretende inserir outras altcoins para mineração. Perfeito. Assim, hoje a gente está com uma média de 150 mineradores, que são pessoas que estão acreditando no projeto, começando a minerar, verificando se realmente tem esse ganho em virtude da latência. Por seu investimento alto, a galera tende a ir devagarinho, mas a gente já está conseguindo números legais, porque a gente decidiu investir em moeda com dificuldade baixa. Hoje, são nove moedas mineráveis pela nossa pool, sendo em dois algoritmos diferentes. E-Tash, e a gente tem as moedas que algumas pessoas já conhecem, que é o Ethereum Classic, MusiCoin, DubaiCoin, PegasCoin e Wall-E. Algumas dessas moedas, muitos de vocês nunca nem ouviram falar, porque são apostas. MusiCoin, por exemplo, a gente faz uma análise de um projeto baseado em informações de vários mineradores do mundo. MusiCoin chegaram para nós um dia e falaram, olha, eu tenho uma moeda que vale um centavo de dólar cada moeda, mas o bloco vem em 314 moedas e você consegue fazer um ganho maior que o Ethereum. Interessante. Colocamos a pool, chegamos a 150 mineradores, passamos de 5 mil blocos e realmente o faturamento da MusiCoin durante uns 40 dias foi superior ao Ethereum em 10 a 20%. Então, estar atento para o mercado no sentido de altcoin é a parte mais importante do minerador. Hoje a gente está investindo pesado em puxar o pessoal para minerar Ethereum Classic no Brasil, porque a rentabilidade dela frente ao Ethereum é quase a mesma, dá 1%, 2% dependendo dos pump dumps que temos todo dia. E é uma moeda com uma dificuldade baixa, então você consegue pegar blocos com frequência. Hoje são 9 moedas, tirando o teste, tem o Kriptonite, temos o Monero, que é uma moeda de uma dificuldade mais elevada, que teríamos uma necessidade de ter uns 300 mineradores para ter bloco com frequência. O fato de não ter bloco com frequência não significa que a mineração é jogada fora, a mineração é proporcional. Você vai pegar um bloco que pode demorar 2 dias, como foi explicado anteriormente pelo palestrante da Rede Brasil, e depois você pode pegar um bloco que pode demorar 2 horas. E, na média, você vai ter o mesmo ganho do cara que pegou 10 blocos no mesmo dia em uma rede gigantesca, porque na rede gigantesca ele dividiu com muito mais pessoas. Então, o Monero é uma dificuldade alta. Do Kriptonite, que dá para minerar via CPU, até mesmo por navegador, temos SumoCoin, e vamos implementar até o fim do ano mais 14 ou 15 moedas baseadas em Kriptonite, e Teste e entrando com a entrada do EkiHash a partir do próximo final de semana com o Zeclastic. Porque, em virtude da dificuldade do Zec, não valeria a pena montar uma Pula no Brasil hoje, precisaríamos de 1.000, 1.500 mineiros para poder fazer bloco com frequência. Então, a gente vai montar moedas que têm o mesmo rendimento ou similar para a aposta de futuro. Isso aí. Mais alguma dúvida? Tudo bom? Eu minero o Zecash, eu tenho dois rigs dedicados. Como que funciona para eu conectar no teu Pula? Tu tem um software especializado? Porque, no caso, eu não rodo Windows, eu não rodo Linux, eu tenho o Simple Mining. Você tem alguma coisa que seja fácil para mim? Simplesmente espetar isso lá, conectar no teu Pula, minerar uma dessas altcoins igual a Muzico. Eu me interessei justamente porque essas altcoins mais obscuras, a gente meio que ignora um pouco. Mas você levantou um bom argumento sobre a dificuldade. Por exemplo, esse mês o Zec está foda, porque a dificuldade está lá em cima. Eu minerei metade do que eu minerei no mês passado. E aí, ter essa opção de poder passar para um Pula alternativo e minerar outra coisa que vai me dar uma rentabilidade parecida é interessante. Perfeita pergunta. O pessoal pergunta como é que faz o seu minerar na pool e pergunta sempre se eu tenho um programa ou se tem que pagar para a minha carteira. Minerar na nossa pool é a mesma função de minerar em qualquer pool do mundo. Você vai no Simple Online, vai colocar o nosso endereço de servidor que está no site, a porta, a sua carteira e dá reload na sua rig. Só isso você vai terminando com a gente. Não tem uma dificuldade, um diferencial, tipo, instalar algo específico para nós. Por que isso? Porque a ideia é popularizar. Então, eu não posso te obrigar a trocar teu software que você já usa para usar um software nosso, minerar com nós. No Musicoin, ela usa E-Tash. É o mesmo do Ethereum. Você vai no Claymore lá, coloca ou Claymore, ou SGminer, ou qualquer outro miner que aceite E-Tash. Vai colocar... Nós temos a tag no site, você só copia e cola, substitui o nome do servidor, a tua carteira e o nome da tua rig. E você vai sair minerando. Isso você... No Windows, para quem minera no Windows e usa o Claymore, por exemplo, vai ser editar o arquivo BAT, o start.bat, colocar o servidor, a sua carteira. Então, a moeda que você minera vai direto para a sua carteira. Não passa pela minha mão, passa por um sistema automatizado de pool. Já respondendo a pergunta do rapaz, que tipo de pool a gente usa? Só existe um tipo de pool. São dois algoritmos que fazem a mineração. Um é o GET e o outro o PARIT. Todas as pools do mundo usam ou o GET ou o PARIT para fazer essa parte. A gente usa os dois, dependendo da disponibilidade de rede. Então, é algo diferente. Por isso que eu digo que a rentabilidade que vocês tiverem na Ethermine, com nós é melhorada em virtude do PING. A nossa diferença é a latência que tem com vocês e a taxa. Enquanto a Ethermine e outros pools no mundo cobram 1%, a gente cobra 0,5% de FII sobre o bloco minerado. Ficou alguma dúvida? Isso aí. Mais alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que sabe como funciona a mineração? Todo mundo pronto para minerar? Não? Então, pergunte. A pergunta dela é a melhor. Porque, assim, para quem nunca minerou, como faz para começar? A mineração, todo mundo tem o mito do não vale a pena. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a mineração no Brasil não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, mas tem gente investindo milhões nisso. Por quê? Então, é só começar a se perguntar isso e você vai ver que tem alguma falha no pensamento da pessoa que diz que não vale a pena. Tem alguns estados brasileiros que realmente minerar é uma coisa de maluco, porque você vai estar fazendo uma aposta no futuro, vai estar pagando para o teu equipamento rodar, para talvez no futuro ter dinheiro. Durante muito tempo o bitcoin era assim. E chamavam os mineradores de bitcoin de maluco, vai gastar um monte de energia para ter uma moeda que não vale nada. E hoje, os malucos estão bem de vida e a galera está querendo começar a minerar. Para quem nunca minerou, tem dois caminhos. Tem a mineração que você pode fazer com o computador da sua casa, qualquer computador, que é uma mineração, uma moeda que seja de script, de algoritmo, criptonite. Por exemplo, o SumoCoin. O SumoCoin você consegue executar um programinha que vai usar o teu processador para minerar. É uma mineração? É a rentabilidade que é o problema. Quanto menor o teu poder de processamento, menor o seu lucro. E dependendo do custo da tua energia, você acaba mais botando dinheiro na mineração do que tirando. Para a mineração valer a pena, eu digo sempre para o pessoal, tem que ter uma rig. Então, seria uma placa-mãe, seis placas de vídeo para começar a pagar. Porque se você colocar uma placa de vídeo em uma placa-mãe, você vai gastar o dobro de energia da placa de vídeo só para ligar a máquina. Só na placa-mãe, processador, HD e memórias. Média 300 watts. Enquanto a placa de vídeo gasta 100 e vai produzir um valor que mais ou menos vai pagar a conta de luz. Valeria a pena para o futuro pegar uma moeda como o SumoCoin? Valeria. Mas você tem que ter noção que pode ficar um ano, dois anos esperando esse valor chegar no seu bolso. Então, não é para todo mundo. Não é uma coisa imediata. Não é aquele que ele teve há uns meses atrás que o pessoal falava compra uma máquina, em 15 dias você paga e já depois começa a dobrar valor. Não. Uma coisa mais demorada. Para quem tem como investir, o mínimo de investimento para começar a ter um lucro de pagar as contas, de energia, internet e sobrar um dinheiro, 10 mil reais. Seria uma rig de mineração a partir de seis GPU. Hoje a gente tem placa-mãe que aceita 19 GPU. Então, você economiza no custo de processador, memória, HD e placa-mãe. Vai gastar um pouco mais na fonte, porque teve que ser uma fonte um pouco mais forte para aguentar as 19 GPU. Você pode colocar todas elas rodando em um sistema único através do próprio Simplomine que aceita já 19 GPU. Porém, é uma coisa que vai ter que ter um conhecimento mais técnico. Você vai ter que montar a máquina, vai ter que testar as GPU, vai ter que comprar um cabo chamado Ryzer para fazer a ligação da placa-mãe e a GPU sem ficar uma colada na outra. Vai ter que se preocupar com energia, entre outros detalhes. Eu aguento a calma. No nosso projeto, o início dele era nós apoiar a comunidade trazendo equipamento para o Brasil. Só que, onde estávamos a gente trazer equipamento para o Brasil? Se o principal, que era a pool, e o conhecimento de como funciona a mineração, ninguém estava dando. Então, a gente deixou o trazer equipamento o próprio AliExpress, que manda para cá a preço de banana, e nós estamos provendo conhecimento para ganhar no longo prazo. Porque toda altcoin que valorizar hoje, todos nós que hoje mineramos e ficamos no empate ou no prejuízo, vamos ter ganho de longo prazo. Óbvio que é uma aposta, porém, é uma aposta que nós decidimos fazer e alta nesse sentido. Mais alguma dúvida? Era isso. Todo mundo entendeu como minera? Então, assim, eu vou fazer um convite para vocês, a partir da segunda-feira que vem, entrar no site www.reidocoin.com.br, nós vamos disponibilizar um software para simplificar o início da mineração. O que vai ser esse software? É um software que você vai executar na sua máquina, Windows de casa mesmo, e você vai começar a minerar. Você vai escolher a carteira, a gente vai possibilitar inclusive a mineração sem uma carteira direta, a gente cria uma carteira para você, para você entender o processo e dali começar a decisão de minerar em casa, como faz o cálculo de mineração e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado a todos, qualquer um que tiver dúvida, é só me procurar. Obrigado.